Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vlog diário aqui no canal e bom, galera, é o seguinte Eu tô com muita corrida, porque são tipo 6 e meia da noite e hoje é quinta-feira Pra quem não sabe, eu vou viajar pro Rio e de madrugada, tipo madrugada mesmo umas 4 horas da manhã, complicado, complicado, complicado Mas eu tô muito ferrada, porque eu tô arrumando minha mala, que eu não quero mostrar porque tem calcinha Pera, bom, aqui, aqui tá minhas coisinhas bonitinhas Aqui, tô arrumando minhas coisas, aqui tá minha câmera, minha camerazinha E aqui, as coisas lindas, ó meu Deus, aqui tá a música do especial de 200k Então beleza, vamos lá Bom dia, galera, é o seguinte, estamos indo para o aeroporto agora Estamos aqui em casa, terminamos de arrumar as coisas Olha aqui minha mochilinha Era pra eu ter levado uma mochila mesmo, porque a gente não vai despachar a mala e tal Ah, caiu um pinho no meu cabelo, velho, que raiva A gente não vai despachar a mala, então cada um tem que levar uma mala Não pode levar mais que uma mala Eu tô levando, tipo, GoPro, celular, carregador, tudo na bolsinha e no violão Tudo bem, Hagi? Acordou bem, Amigson? Mais de boa, vamos indo Mano, eu não posso mais comer Dorme, acorda Escovou os dentes que tem uma Paparazzi, tadinha de nós Para, tá feio Galera, estamos aqui no aeroporto, já estamos na sala de embarque Paparazzi, que horas que é o nosso voo? 9 e 10 9 e 10 Agora tem que esperar, são 7 e meia Eu odeio esperar, sério, dá muita raiva Aí a gente tem que esperar, então beleza, vamos lá Aeroporto é um lugar muito louco, né, velho A galera sai correndo Mano, deve ser muito tempo, perdão Moço, tô falando Não, gente, ela fala de educação, começa o vlog de ela, começa a me portar de um jeito No amor de Deus, não deu educação Oi, pessoas A cara do bom humor Tô embarcando, chegou a hora de ir pro rio, galerinha Olha que da hora, os avião, nossa, muito fera, olha, caraca O Gag, partiu andar, galera? O Gag, com uma mal, atrás dele, para na minha frente, valeu, Gag Gente boa, você Mó pequenininho, mó fofinho, velho Olha que da hora, eu fiquei bem na asa no avião, galera Até porque o avião não tá tão grande, então Eu não curto muito avião grande Dá uma, sei lá, insegurança, sei lá, muitos anos Olha aquela torre ali Olha aquela torre ali, aqui vendo os filmes E ali tão saindo dois aviões Que legal Muito fera Obrigada Bom, 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 bom Estamos chegando Estou até a f loading Estamos chegando Vamos Vamos Tantando O Tantando Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Onde passam as escolas de samba. Quando é carnaval. E eu estou a 100 porque tem muito sol. O rio tá quente pra caramba. E eles disseram assim. Não, hoje é um dia fresquinho. Tô vendo. Nossa, eu não imagino um dia de calor aqui. Mas sério, tô amando tudo. Tá muito fera. E olha que legal as arquibancadas, tal. A rua. Samba aí, Bianca. Mostra os seus doses. Devo. Devo samba, sim. Samba aí, mãe. Vai, mamãezinha. Para, já pode parar. Já pode parar. Ali tem uma galera meio fantasiada, ó. Então, sei lá o que eles estão fazendo. Mas tudo bem, né? Vamos assim. A gente vai comer daqui a pouco. Porque a gente vai para um lugar chamado... Algumas colombas. Confeitaria colomba. É. Confeitaria colomba. E a gente vai comer lá. E aí depois... Gigi, eu não sei mais o que a gente vai fazer hoje. Depois da confeitaria temos alguns planos. Teoricamente, no Clícero Redentor. Se não tiver... No... No... No Jardim Botânico. Nas praias. E na Lagoa Rodrigo de Freitas. Boa. Vamos, Bibi. Não, muito pouco. Pode chamar mais. Mais aí. Vai. Vai. Meu Deus do céu. Que coisa horrível. Que coisa horrível. Parou de me zoar. Galera, a gente foi lá na confeitaria Colombo. É muito bom. Só que eu estou com um sono desgraçado. Porque, tipo, o clima é diferente, tá ligado? É calor. E eu comi. E dá um... Nossa. Eu estou com muito sono agora. Sério. Muito sono. E a gente vai em mais quantos pontos turísticos? Mais ou menos, papaizinho. 28. Não, agora fala sério. Nós vamos mudar uma passada na Lagoa Rodrigo de Freitas. E no Cristo. Hoje, né? No Cristo Redentor. Por quê? Porque abriu pelo deito do céu, né? Ó, está lisinho. O céu já está aberto. As nuvens. As nuvens. É, o céu na verdade está fechado. Porque se tivesse aberto a gente estaria... Sei lá, velho. Mas tudo bem. A gente veio aqui no Jardim Botânico. Mas a gente não vai entrar não, porque a gente não tem tempo. Nós estamos dando só uma voltinha pra ver como que é. E depois a gente vai na Lagoa. No Cristo. E fechou. E de noite a gente vai dar uma andadinha lá pela Copacabana. Galera, estamos dando uma olhada aqui. E a gente chegou em um lugar aqui que tipo... São várias palmeiras. Uma do lado da outra. Aí faz tipo um corredor de palmeiras. É mó legal. E é bem bonito aqui, ó. Aí lá pro outro lado é um parque cheio de flores. Aqui já é um parque. Mas aqui, ó. É pago pra entrar. E como a gente não tem tempo, a gente só está dando uma volta por aqui. Tem essa construção aqui meio bonita, que é um museu do meio ambiente. E que a gente também não vai poder entrar. Porque não tem tempo. Então beleza, galera. Tá um cheirinho aqui, assim, esquisito. Foi o gag. Mas beleza, galera. A gente está voltando pro carro aqui. E... Vamos pra lagoa. Galera, isso é muito ligão, velho. A gente está vendo ele de costas aqui, ó. Muito fera, cara. Vai, galera. O que é cheiro dele? Galera, estamos aqui do lado do Cristo Redentor e está parecendo a cidade toda aqui atrás. Estou com uma vergonha de gravar, mas é nóis. Espero que vocês gostem de tudo que estou mostrando aqui para vocês. Vamos dar uma olhada em tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ao passo a視界-lo, que não foi suada ontem. Não dava para gravar, não. Acabei de acordar e continuo suada. Esse vlog vai terminar por aqui e vou começar outro já agora porque vai sair logo lá no canal. E a gente acordou e estamos indo para um encontro. A gente está indo tomar café para um viadilho. E depois, nósiremos para um encontro. Então, é isso aí Dê só as famílias, se inscreve no canal, é muito importante Beijo pra vocês e... Falou! Eu fiz isso Falou!